Tão bonito é o cantar do passareiro Tão bonito é a flor do teu rincão Verde em cima do alto da serra O que há de melhor nessa terra É fazer da palavra canção Não fazer destoar toda a beleza Pra afindar todo o mal pela raiz Contemplar o que há de mais belo Neste plano amor mais singelo É o que faz nossa alma feliz Destrinchar pela poeira da estrada Pra se esquivar do flagelo De um sertão tão deserto Tão repleto de mágoa Pra nascer o rebento De uma força divina Poesia que brilha E se espalha no ar Tão bonito é o cantar do passareiro Tão bonito é a flor do teu rincão Verde em cima do alto da serra O que há de melhor nessa terra É fazer da palavra canção Não fazer destoar toda a beleza Pra afindar todo o mal pela raiz Contemplar o que há de mais belo Neste plano amor mais singelo É o que faz nossa alma feliz Destrinchar pela poeira da estrada Se esquivar do flagelo De um sertão tão deserto Tão repleto de mágoa Pra nascer o rebento De uma força divina Poesia que brilha E se espalha no ar Fala sério, dá uma alegria tão grande Tchau 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 Tchau